Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Opa! Bom, fala aí galera! Beleza? Zé Victor aqui na área de novo, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E desta vez, cara, é um vídeo que é bem interessante falar sobre isso, tá? Não é relacionado diretamente aos games, a videogame em si, tá? E meu cabelo tá horrível, tá? Então, antes de mais nada, não liguem pra isso, tá? Mas enfim, é sobre um assunto que eu andei pesquisando na internet Eu acabei encontrando essa matéria aqui que me deixou bem curioso a respeito disso Porque se liga nisso daqui, ó O episódio de Os Simpsons previu a contusão de Neymar na Copa do Mundo É, cara, calma aí que vocês já vão entender, né? A animação Os Simpsons pode ser considerada visionária, né? Em vários aspectos, mas o adjetivo acaba de ganhar novos contornos No episódio, no episódio You don't have to leave like a referee Ou você não precisa viver como um árbitro, em português, né? Exibido no dia 30 de março nos Estados Unidos Um personagem livremente inspirado em Neymar Se machuca durante um jogo da Copa do Mundo E sai de campo de marca E isso daí passou no episódio Quem quiser ver o episódio É só procurar na internet aí que vocês acham com a maior tranquilidade, tá? E, mano O mais interessante É que Isso daí não foi o primeiro fato que acontece Relacionado aos Simpsons com o futuro Tem muitas outras ligações Não recentes até, né? Mas ligações antigas Que o Simpsons meio que Digamos Eu sei que é meio forçado falar isso Mas que ele preveu o futuro, tá ligado? Eu vou dar aqui alguns exemplos Lembrando que o artigo Para as duas notícias, né? Para os dois artigos Estão aqui na descrição do vídeo Então Quem quiser dar uma olhada com mais calma lá Ver certinho O link está aqui na descrição Para as duas matérias, tá? E, cara Tem 21 evidências De que os Simpsons previam o futuro Com precisão assustadora, tá? Lançado em 20 anos Os Simpsons é uma das maiores séries De desenho animado do mundo Com certeza As aventuras de Homer Sua família já fez o CKR no rito Mas vocês sabiam que os Simpsons Foram capazes De prever o futuro? Como, por exemplo Em 1999 Em um episódio dos Simpsons A radiação que cria tomates Mutantes no mundo de The Simpsons E em 2013 A radiação nuclear Fukushima produz as mesmas Mudanças assim, tá ligado? E tem um gift Para vocês verem certinho Essa comparação É bem interessante essa matéria Foi na temporada 11 Episódio 5 Chamado A colheita do inferno O episódio, tá? Já em 2008 A máquina muda O voto de Homer E em 2012 As máquinas de eleições Na eleição presidencial Mudam o voto Para Obama Para o Obama Na votação Para Mitty Romney Romney Sei lá como chama isso, né? Mas enfim Também Digamos que meio que Prevê o futuro, né? Isso aconteceu no episódio 4 Da temporada 20 Chamado o episódio De Treehouse Of Horror Alguma coisa assim, tá? Relacionado a isso Um outro exemplo, tá? Em 1995 Um limão inteiro Foi roubado de Springfield E em 2013 Um limão de verdade Desapareceu em Hostel Tipo Do mesmo jeitinho assim, tá ligado? Tem uma matéria falando isso Com a árvore arrastada assim E é o que realmente Aconteceu no episódio De 1995 Foi na temporada 6 Episódio 24 Chamado Discórdia Lemon, tá? Mais um exemplo aqui Em 1995 O futuro noivo de Lisa Usa um relógio Para se comunicar Já em 2013 Samsung Cria o relógio inteligente Samsung Samsung Galaxy Gear Tipo Meio que essa relação aí, né? Alguns anos depois Em 1996 Ah não Deixa eu ver aqui um outro Mais evidente assim Digamos, tá? Ahn Aqui, ó Por exemplo Nessa daqui Em 1996 A carne de cavalo Era um ingrediente Secreto Simpsons Já em 2013 Quatro produtos Quatro produtos Foram detectados Com carne de cavalo Então Só para vocês terem Mais ou menos Uma noção Do que eu estou querendo dizer, tá? Para quem quiser saber Mais disso O link está aqui Na descrição Eu já falei Eu achei bem interessante Trazer esse comentário Aqui no canal Não tem nada a ver Com games Enfim, né? E afins Mas eu achei bem interessante Trazer Já que Digamos que Prever o futuro, né? Com essa Contusão do Neymar Na Copa Já que aconteceu Praticamente a mesma coisa No episódio dos Simpsons Que saiu antes Dessa contusão Então Bom Fica aí seu critério É verdade? Não é verdade? É só coincidência? Quem sabe, né? Então bom pessoal Era isso aí mesmo Que eu queria falar Para vocês nesse vídeo Like favorito Caso você gostou E eu vou ficando por aqui Beleza? Então é isso aí Muito obrigado a todos Novamente Valeu Falou Fui Abraço Até mais